Fala galera que acompanha o canal Riff, tudo bom? Olha, o Kim Sou Eu tá de volta hoje, cara, eu e Shane, pra jogarmos no nosso mês de aquecimento Aqueceu, agora aqueceu, é uma quentura Aquecimento Rock in Rio 2022 Vamos jogar só artistas, bandas, que estejam na edição do mês que vem do Rock in Rio Pessoas Pessoas Qual que você pensou, cara? Pensei num que você vai gostar Então vamos anotar A regra, você já sabe qual que é Um minutinho pra acertar o artista do adversário Isso aqui é uma semifinal Teremos outra semifinal E aí quem passar vai pra final Tomara que não aconteça o que aconteceu no último vídeo E se você não sabe o que aconteceu no último vídeo Assista o último vídeo, ele tá no card E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Vou anotar que é um artista que vem no Rock in Rio 2022 Botei aqui, ó No coroado E aí, quem começa? Pode começar, Guilherme Pode começar Quem sou eu? Eu sou uma banda? Não Uma pessoa, uma pessoa brasileira Uma pessoa brasileira Ela tá viva porque ela vai tocar Ela tá viva porque ela vai tocar Mas tá muito viva, tá muito ativa Não, agora Curte o Instagram Agora deu uma paradinha Deu uma paradinha? Deu uma paradinha Deu uma paradinha vai tocar no Rock in Rio? Vai, vai Não cancelou o show Não cancelou o show Não cancelou o show Ah, Justin Bieber Porra, Cercorra Ele deu uma paradinha Ele teve um problema de saúde Tô ligado Já tive o mesmo problema que ele Qual o problema? Ele tem um problema De ser um grande gostoso É um problema facial, coitado De ser um grande gostoso de cara Tô mandando melhoras pro meu amigo Justin Bieber Que já teve vídeo sobre ele Já teve Justin Bieber É bom No canal Riff É um dos vídeos mais antigos Lembrando que a gente acabou de completar 10 anos Tem muito vídeo aqui Se você não viu os vídeos antigos Dá uma olhadinha Vamos quase um adolescente E agora vamos pra próxima rodada Manda aí Vamos lá, vou, vou Vou tentar ganhar esse pontinho aí Eu sou uma banda? É Vou tocar no palco Sunset? Pô, agora fiquei um pouquinho na dúvida Eu mereço um palco Mundo? Não, não, é palco Mundo Palco Mundo Eu mereço um palco Mundo Ah, merece Pô, merece Vou tocar no Dia do Metal? Não Vou tocar no Dia do Pop? Não Vou tocar no Metal? Não vou tocar no Pop Eu sou brasileiro? Não Sou americano? Não Eu sou Dreamfeet Não É que pra mim não é metal Não é o Dia do Metal Não é metal Caralho, fodeu muito Sou um manesquim Ah, sou um manesquim Ah, ramalho, ramalho Botei até a bolinha ali em cima Na grafia deles É um manesquim, bando italiano Mas agora, agora fodeu Agora a gente vai ter que ir pra mais uma Ô, meu Deus do céu Tem um papel? Tem um papel aqui Bora então Vamos lá Bora, galera É pra falar junto Ah, é pra falar junto É pra falar junto, cara De pau Quem sou eu? É uma banda? Não, cara É pra falar o nome Não, não É um hit Puta que pariu Então tá, a gente é esquecido Vamos lá Um, dois, três e Poomander Poomander, Dreamfeet Ah, que merda É que é Amazônia? Amazônia, porra É mais famoso Poomander Vai ter o Gojira Vai ter o Gojira Informação, o Gojira no Rock in Rio Caralho, o Gojira é muito bom, moleque Poomander Segunda vez o Gojira no Rock in Rio É a única que você gosta? Podia ter escolhido uma Você sai com um pouquinho de crise de identidade desse jogo? Não Tanto quem eu sou Ah, então só sou eu Beleza, só sou eu Tá, bota aí alguém Não deixa eu ver Não olha pra cá também, não Vamos coroá-la Ok Você é uma banda? Você não é uma banda Eu tenho uma banda Eu tenho uma banda Esse aqui é o nome do artista que está numa banda Mas eu tenho uma carreira solo? É, entendo que sim Tá, eu tô no dia do rock? Eu não sei em que dia Mas provavelmente não Eu posso estar... Tá, eu não provavelmente estaria no dia do rock Tá, eu tô tipo num dia mais do pop? Acho que sim Eu tenho um nome composto? É uma palavrinha só Nome composto Eu sou mulher? É Eu sou... Camila Cabelo? Não Eu sou a Dua Lipa Você é a Dua Lipa Ela fala em uma banda Eu sou um cara? Sim Beleza, eu sou brasileiro? É, acho que é, né? Porra, aí tu me fode, canta inglês? Não é de cantar Não é de cantar, é de tocar? Você diria que não Ah, eu sou um DJ Aham É Porra, eu não conheço o nome de DJ, é a Locke? Acertou Porra, é o único DJ que eu sei o nome, assim Ah, empatou A gente tem que fazer o... Aquele que faz, né? Não, amor A gente faz mais umazinha, né? Então É essa Falando o Hit Na mesma tempo Show de bola Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo Um, dois, três E... Camila Cabelo Eu ganhei Eu ganhei Fair and Square O que eu posso fazer? Night, estamos aqui de novo, hein? Estamos aqui de novo Na última foi uma vergonha Aquela rodada Não, agora a gente representou Mostramos o que a gente, né? Pensa, foi um equívoco Conseguiu até ganhar daquela vez? Vamos lá Rock in Rio Rock in Rio 2022 A gente está coroada É, a gente está aí, né? Foi mal, caiu um pouquinho Calma aí, saiu um negocinho Saiu um negocinho Vamos ver o negocinho Pronto Pode começar Se quiser Primeiro de domens Tá Eu sou uma pessoa Tipo solo Sim Meu nome é composto É Eu canto em português Não Eu canto em inglês Sim Eu sou todo dia do pop E algum dia meio pop Não Eu sou todo dia Me mando mais pro rock É Eu sou uma mulher Não Eu sou um homem Sim Eu sou o nome principal Da atração Sim, sim, sim Eu sou o posto malone Não Eu sou de Shibibir? Já saio de Shibibir Não, mas o dia é Marroque, né? É dia Marroque, verdade É Eu sou jovem? Não Já tá na estrada Já tem uma certa idade Tem já Tá Tá aí, ó E eu sou o nome da pessoa Não sou o nome das pessoas Você já foi no show? Não, não Ih, esse cara não faz muito show aqui Não, eu quero ir Quero ir Você quer passar de primeira vez no Brasil? Até apareço ele Até nesse momento Até tô Acabou Até larguei uma informação Até apareço ele nesse momento É o Billy Idol Bora acertar então, Gui Quem sou eu? Eu sou o homem? Não Mulher? Sim Dia pop? Não Acho que não Acho que não? É, não Eu não colocaria ela no dia pop Ivete Sangalo Não Mulher? No Rock in Rio? A chinico Não, ela não vem no Rock in Rio Mas você aprendeu uma palavrinha Aprendi um estigamento novo É Vai ser o Cara Ela vem no Ela vem, vem, vem que vem Vem, vem com tudo Vem com alguma coisa, né? Pauco Sunset Acho que ela tá no Sunset Tá no Sunset Dia pop? Não Dia rock? Acho que sim Pô, tem poucas opções, na verdade Avril Lavigne Já não pode ser Não pode ser, né? Pode ser? Pode ser Ela saiu antes? Ela saiu antes? Não É uma canadense? É Foi casada com o Chad? Foi Avril Lavigne Essa não foi tão complicada Essa não foi complicada Falta de fé, cara Tu acertou Olha que bom Tu ganhou aqui Pô, tu ganhou, cara Parabéns É sobre isso, gente Se vocês gostaram desse jogo Contem pra gente aqui nos comentários Qual banda você mais quer Assistir no Rock in Rio Mesmo que seja pela televisão Porque o ingresso estava Cara Mas mesmo assim A gente espera estar lá Rock in Rio Libera a gente Libera a gente, cara Muito obrigado Até a próxima Valeu, pessoal Tchau, tchau